O Náutico é muito complicado, não conseguiu vencer, mas isso no campo de trabalho não. Na verdade, isso porque a equipe do Náutico é uma ótima equipe. A gente vê um pouco de dificuldade para jogar, mas quando a gente tiver a chance de fazer o gol, a gente tem que aproveitar. Ali, no caso do Pênalti, se a gente tivesse o gol, ia trazer mais tranquilidade para a nossa equipe. Patrick, com relação a esse time do Náutico, a gente observa que o time joga bem, de repente oscila, até cochila no meio do jogo. O que é que dá para fazer para arrumar pelo menos esse aspecto daqui para o final do campeonato? Eu acho que o espírito do jogo, a gente joga dentro de casa, a gente tem uma pegada muito forte, a gente sempre dá pressão nos adversários. Eu acho que fora de casa a gente tem que manter a mesma vantagem, se em casa a gente quiser jogar, fora também a gente tem que conseguir jogar do mesmo jeito. E como é que faz para conseguir manter esse nível de dentro de casa a fora, para que o Náutico não vem conseguindo resultados fora? E agora é mais o que é importante contra o Botafogo. Eu acho que a gente tem que se concentrar mais, ver as fitas, conversar jogador por jogador, quem conversando. Se a gente tem condições de fazer em casa, tem que se unir, se fechar nessas últimas contadas, a gente pode surpreender o adversário fora de casa. A determinação para a cobrança do pênalti não era para a bala, você estava ali dentro do campo, você sentiu a hora que o Bala pegou a bola, só deixa o que eu vou cobrar, mesmo sabendo que não era para ele? Ah, a gente vem treinando, eu não bato pênalti, mas o Lenin sempre pede, o Bala não bater, né? Mas só que no calor do jogo, no momento, ele sentiu confiante, foi lá e pegou a bola. Valeu por tanto, Patrick.